O que é o PT? Muito distinta de momentos eleitorais pós-ditadura. O índice de renovação de prefeitos e prefeitas nesta eleição foi de 73% no Brasil e de 66% no PT. Mesmo entre os prefeitos reeleitos, o índice de reeleição foi também baixo. Ele foi de apenas 55%, muito distinto da eleição passada, que foi de mais de 65%. E com este alto índice de renovação, a gente gostaria de conversar com vocês algumas questões importantes. Queria conversar um pouco sobre o processo de transição. Bom, nós vamos encontrar, e vocês vão encontrar, situações muito diferentes de município para município. Em vários casos, a gente vai ter a possibilidade de uma transição negociada com a atual gestão. E em muitos casos, a atual gestão vai nos fechar as portas. Seja qual seja o caso, há algumas coisas que é fundamental entender antes de tomar posse. Uma é a questão das finanças públicas. Que dinheiro nós temos ou não temos para começar a governar? Que armadilhas nos esperam do ponto de vista financeiro? Como é que está equacionada a história do atual décimo terceiro? Como é que está equacionado o pagamento de uma série de obrigações que a prefeitura tem? Ou seja, obter algumas informações sobre a situação imediata das finanças públicas, sobre o fluxo de caixa que nós vamos ter que enfrentar, é importante. Porque, se nós chegarmos à conclusão de que parte importante das nossas obrigações, das obrigações da prefeitura, não poderão ser cumpridas, ser exercidas, isto tem que ser dito antes. Isto não pode ser um ônus nosso. Em segundo lugar, mesmo quando a gente tem uma situação relativamente tranquila de caixa, o que são as contas a pagar que estão sendo deixadas para nós. Esta é uma coisa fundamental que vocês precisam levantar. Uma segunda questão importante é saber o que são as áreas da prefeitura, os temas com que a prefeitura trata, as atividades da prefeitura, que precisam estar funcionando no dia 2 de janeiro. Que não podem, portanto, ser objeto de paralisação. Do que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, no dia 2 de janeiro, o postinho de saúde ou o hospitalzinho que nós temos precisa estar funcionando. Nós estamos vivendo um período chuvoso. Uma série de elementos de manutenção urbana, de socorro a situações emergenciais, precisam que a prefeitura seja capaz de dar a resposta a elas desde o dia 2 de janeiro. Uma série de temas da prefeitura é como mesmo, nós vamos dar conta ou não de iniciar as aulas no período correto. Ou seja, nós temos que saber se nós, no dia 2 de janeiro, vamos ou não poder governar. Porque nós, em muitos casos, podemos encontrar situações onde a condição de governo é baixa e nós precisamos dar tratamento político a isso ou precisamos ter ações emergenciais. Nós precisamos, portanto, conhecer contratos. Que contratos estão em vigência? Nós já sabemos de casos de prefeituras em que o contrato de coleta de lixo se conclui no dia 30 de dezembro e não tem nenhuma atividade voltada à renovação. Isso precisa ser dito, isso precisa ser mexido desde já. Não dá para esperar nós tomarmos posse para começarmos a mexer. Porque o risco de que isso caia nas nossas costas é muito grande. Então, há um trabalho de transição imediata que nós precisamos levantar e nos prepararmos para governarmos a partir do dia 2 de janeiro. Legenda Adriana Zanotto